Minato Namikaze, o quarto Hokage, ele era citado no anime desde o clássico, a galera sempre falava dele como ninja monstruoso, como um grande herói e tipo, não mentiram, mas ele só foi das caras mesmo lá no Shippuden, na saga Pain, e se despediu da gente na guerra ninja, mas e se eu falar pra vocês que aquela não foi a última e nem vai ser a primeira vez que a gente viu o lendário relâmpago amarelo de Konoha, ficou confuso? Eu fiquei, então chega mais, vamos lá decifrar isso aqui, vamos lá Ei Nerd Trans, Peter aqui, galera é isso mesmo que vocês leram no título, eu não estou brincando rapaz, o que que é isso? A gente está numa onda muito grande de rever personagens antigos nessa saga de viagens no tempo do anime de Boruto, tá bom demais, a gente viu até o Jirai e o Neji, mas você já parou pra pensar que é possível que até mesmo o Minato apareça nessa brincadeira aí? Não. Como não, não é possível. Galera, é possível sim, como é que pode o Minato aparecer sendo que ele está morto tanto no presente de Boruto quanto no passado de Naruto, a gente viu o Jirai e o Neji porque eles estavam vivos naquela época, mas e o Minato? Como é que ele pode aparecer se ele está morto agora e estava morto antes? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas para o Minato aparecer é necessário que o seu like também apareça, eu estou falando, sem que você clicar e puf, ele aparece, dê seu like aí galera, como sempre, como vocês fazem sempre, vamos fazer Naruto gerar conteúdo até eu cansar de fazer vídeo aqui, só lembrando que o curso Desenhando Animes, onde vai ensinar você a desenhar de verdade um personagem de anime, transformar você no mangaká profissional, ele está bombando, eu estou esperando você lá, as aulas do curso estão bem bacanas, a gente está acrescentando módulos novos, é um curso feito pelo iNerd para você, pensando em você que não sabe desenhar nada, que não quer mais copiar desenho, quer criar, você quer pensar na posição e criar, então o link está na descrição e o link está no primeiro comentário fixado, clica, você vai curtir demais, você vai começar a desenhar que nem profissa galera, vamos lá, a última vez que a gente viu o Minato, ele não estava muito bem não, ele estava meio morto, meio vivo, fazendo hora extra né, estava sem nenhum dos braços, pois é, não estava muito boa a situação do menino kamikaze né, vamos chamar ele de kamikaze, mas assim, zoeiras à parte, o último momento do Minato foi um dos momentos mais emocionantes de todos os animes, depois de toda aquela treta contra o Dara, e aquela baguncinha lá contra a Kaguya, o Hagoromo foi lá e começou a liberar o Edo Tensei, fazendo com que né, quem havia sido revivido voltasse para o mundo puro, para voltar a descansar pela eternidade, e o Minato era um dos que havia sido revivido pelo Edo Tensei do Orochimaru para ajudar na guerra, e depois de ver né, o quanto o filho dele cresceu e ficou forte, chegou a hora dele se despedir, bateu, não bateu? Coincidentemente aquele dia que estava nascendo né, enquanto os Edo Tensei eram desfeitos, era o dia 10 de outubro, o dia do aniversário do Naruto, então depois de comemorar 16 aniversários sem os pais, o Naruto finalmente recebe um feliz aniversário do pai dele de verdade né, no 17º ano de vida, fala sério galera, não tem como não encher os olhos de suores né, suores vendo essa cena, depois disso o Naruto começa a falar sem parar, respondendo todas as últimas palavras que o Minato e a Kushina disseram para o Naruto antes de morrerem, abre aspas, diga a ela para não se preocupar e que estou comendo muito bem, que não sou chato e como de tudo, como Tonkotsu, Miso e Shoyu Lamen, mas eu não como só Lamen é claro, ah e eu tenho que tomar banho quase todos os dias e de vez em quando eu vou para as águas termais da vila, mesmo que todos me digam para não demorar, bem o que mais, eu fiz muitos amigos e são todos ótimos e eu era péssimo na escola, mas nunca fiquei deprimido e tinha mais confiança do que todos os outros, naturalmente sempre obedeci o terceiro Hokage e o Kakashi sensei, respeitei ambos e eles estão aqui, pode perguntar se quiser, e as três proibições ninja, aprendi bastante sobre isso quando estive com o sábio tarado, apesar dele ser um caso perdido quando se tratava dessas coisas, ele era um sanin incrível e eu respeitava muito, eu acabei de fazer 17 anos, então não sei muito sobre mulheres ou bebida, eu sei que a mamãe disse que eu encontraria alguém igual a ela, mas é que, bom, nem tudo o que a mamãe falou foi como planejado, mas eu estou dando o meu melhor, e eu tenho sonhos também, vou virar um Hokage ainda melhor que você pai, eu juro, então quando você encontrar a mamãe, diga ela que não precisa se preocupar comigo, diga que estou dando o meu melhor, fecha aspas a galera se arrepiou, fala sério, admite, pode admitir, enfim, desculpa falar tanto disso, é que não dá pra falar dessa última cena do Jirai sem se empolgar, mas fios à parte, Boruto tem uma grande oportunidade de fazer o Minato aparecer e eu vou explicar o motivo, vou explicar o porquê, só que ao mesmo tempo tem uma grande chance disso não acontecer, eu vou explicar tudo, calma, antes de tudo eu preciso explicar sobre uma das coisas que o Minato fez antes de morrer, você lembra o que ele fez? ele separou a Kurama em duas partes e selou uma parte nele mesmo e uma parte no narutinho que tinha acabado de nascer e parecia tipo um abacati né, Minato sabia da existência do suposto Chihamadara e ele confiou a missão de derrotar ele para o filho, passou essa missão para o filho dele, por isso Minato selou o Kurama no Naruto para que no futuro né, o narutinho lá pudesse controlar o poder da besta e se torna forte o bastante para chutar a bunda aquele madara do paraguai, foi por isso que ele usou um estilo de selamento de oito trigamas, que é um selo feito especificamente para deixar o controle da besta mais fácil, na verdade esse selo é a junção de dois selos de quatro símbolos que quando se misturados formam esse selamento dos oito trigamas aí, o Minato quando usou esses selos deixou um espacinho entre os dois para que o chakra do naruto pudesse se misturar com o do Kurama e por isso esse selo foi feito especialmente para o naruto controlar o Kurama, mas tinha um problema, conforme o chakra do nove rabos ia vazando mais fraco o selo ficava e mais chance ele tinha de pular para fora da barriga do naruto, era um risco enorme e se o naruto se descuidasse ele poderia facilmente aparecer com nove rabos, mas o minato é esperto galera, ele está sempre tipo um passo à frente, ele sabia que tinha esse perigo do selo enfraquecer e da Kurama chegar perto de ser liberada, então ele tomou umas precauções, no momento em que ele fez o selo do naruto o minato colocou um pouco do chakra dele no selo, esse chakra iria se manifestar no momento em que o selo estivesse próximo de ser removido e o o minato apareceria então dentro do subconsciente do naruto para impedir a abertura e reforçar o selamento, e foi exatamente isso que aconteceu né, quando o pen quase matou a rinata, o naruto enlouqueceu e chegou até o oitava raba lá, nesse momento surge minato para fechar o selo, e essa foi a primeira aparição do minato dentro do subconsciente do naruto, mas pode ser que graças às alterações no passado que estão sendo feitas pelo urashiki, boruto e sasuke, essa não tem sido a primeira vez, lembra que no episódio 131 urashiki chegou a sequestrar o menino naruto, enfiou a mão lá dentro dele, calma no bom sentido, ok talvez não tomou assim, urashiki consegue entrar no subconsciente do naruto e fica cara a cara com o Kurama, prestes a tirar o selo, mas não conseguiu fazer isso porque o chakra poderoso do Kurama impediu e queimou a mão dele, urashiki pode ter feito uma retirada estratégica, mas é óbvio que ele vai voltar para tentar tirar o selo do naruto de novo, lógico, e se numa dessas tentativas, quando o urashiki tiver pressa a tirar o selo, ele escuta bem no pé do ouvido dele um sumidão, quando o urashiki se der conta, minato vai estar lá com ele para impedir ele de remover o selo, galera isso é muito possível de acontecer, porque é exatamente a condição para o chakra do minato aparecer e fazer ele dar um sumidão na consciência do menino naruto, seria incrível ver o minato de volta e assistir um possível confronto entre ele e o urashiki, imagina que louco seria rapaz, louco, e considerando todo o fanservice que eles estão investindo nesse arco de viagem no tempo, eu não duvido nadinha que numa dessas aí eles façam o nosso querido Yondang aparecer, eu sou contra? Lógico que não, fanservice é fanservice, é pra gente pra gente gostar, ah mas tá ficando muito bagunçado, e daí rapaz, viagem no tempo é pra isso ver, pra bagunçar e deixar as coisas mais legais ainda, na boca como é que pode existir? A pessoa que não gosta de viagem no tempo é a pessoa que não gosta de batata frita, o que é que pode? eu não consigo entender, eu não gosto de pudim de leite, fala sério, sério, mas como eu disse antes, tem uma grande chance disso não acontecer também, e assim na verdade eu acredito que nem vai acontecer mesmo, a gente está falando de viagem no tempo, onde tudo tipo é um grande jogo, aqueles dominós enfileirados, sabe né, derruba uma peça e todos os outros vão cair também, o problema é que com o urashiki forçando a aparição do minato durante o clássico, o minato gastaria todo o chakra dele para impedir o tsutsuki, essa se tornaria a primeira vez que o minato apareceria no subconsciente do naruto, a primeira e única, isso porque o minato afirmou que só poderia aparecer ali só uma única vez, e que o chakra dele estava acabando, se o minato aparecesse no clássico, ele não poderia aparecer três anos depois para o naruto na batalha contra o pen, nesse caso o naruto liberaria até a nona cauda e o kurama estaria livre, o naruto morreria, sasuke nunca teria voltado para o caminho lá do bem, boruto e rimawari nunca teriam nascido, e aí também não teria porque o urashiki no futuro pegar o karashi para voltar para o passado para roubar o chakra do naruto kid, porque o motivo dele voltar no tempo era o medo de peitar o naruto adulto que não existe mais graças ações do próprio urashiki, ou seja, paradoxo temporal, o que eu quero dizer é que essa seria uma mudança grande demais para o pessoal do anime querer fazer, eles podem até fazer o jirai virar kashinkouji, mas matar o naruto porque o minato apareceu um pouco antes da hora, tipo, não acho que vai rolar, a não ser que eles criem uma outra brecha, outro retcon e tal, mas seguindo essa lógica não tem como, então por mais que fosse épico ver o minato em ação de novo, eu acho impossível dele aparecer justamente pelo que eu falei, ou talvez o minato tenha dito naquela cena que era a última vez que ele estava refazendo o selo porque ele já tinha feito antes e por isso ele tinha pouco chakra dentro do naruto, não custa sonhar né, ou então de repente mandaram a tradução errada pra gente, foi ouvir a legenda lá, se você manja do japa aí manda pra gente, aí o que falaram lá, de repente falaram aquilo mesmo né, mas e você, o que você acha? Minato vai aparecer ou eu estou fumando banana hein rapaz? Comenta aí mano você quer assistir esse episódio junto comigo? então galera é o seguinte olha, basta você apoiar o canal, seja membro, clica no botão seja membro aqui embaixo que a gente faz os reacts e me cobra lá no clube de membros, obrigado de coração, não esquece, se inscreve aqui porque sem sua inscrição a casa para, o maquinário do relógio trava, a sua inscrição é o que dá força pra gente, obrigado galera, até a próxima, fui! Tchau! 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 Tchau!